Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. As agências do Cicredo e Banrisul da cidade de Mariana Pimentel foram assaltadas no início da tarde desta quarta-feira. A Polícia Civil e Brigada Militar foram acionados para atender a ocorrência. Conforme informações preliminares, pessoas foram feitas reféns e um cordão humano foi formado para evitar a aproximação da polícia. Os bandidos que estavam usando fuzis fugiram em dois automóveis em direção à localidade do Boqueirão. Conforme informações, houve troca de tiros com os policiais e miguelitos foram espalhados pela estrada para atrapalhar a ação dos policiais. Este é o segundo ataque a banco no município somente este ano. O primeiro ocorreu na madrugada do dia 9 de janeiro.